A semana inteira chovendo em Santa Catarina e agora a gente vai mudar de horário também, né? Verdade, uma ótima tarde pra você, pra você também, Marcelo. Então a gente já começa aqui o SBT Meio Dia, chamando a sua atenção, cuidado na hora, a partir desse final de semana começa então o horário de verão. Exato, os relógios de verão ser adiantados em uma hora e isso já a partir da meia-noite. A intenção do governo é a redução de 5% aí no consumo de energia elétrica, só que nessas primeiras horas na mudança desse horário, muita gente acaba se arrastando porque não está acostumado com a mudança tão rápida assim, né? Este horário que a gente chama de normal só volta dia 21 de fevereiro, lá no ano que vem. Então a ele, um até logo. E bora receber de braços abertos o horário de verão. Gosta ou não? Vamos, por mim poderia ser o ano todo. Goste ou não, a meia-noite de sábado os relógios vão ser adiantados em uma hora. Nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. É como se a gente perdesse esses 60 minutos no primeiro dia. Olha, em uma hora você pode ir para a academia e ter um bom resultado. Você pode cozinhar, não sei, pode trabalhar. Em uma hora dá para fazer bastante coisa. Vixe, pular da cama uma hora antes, quem é que não sente? Ah, no começo é difícil, né? Porque até tu se organizar, fica perdido no caso. É que o corpo sente falta desse soninho perdido. Resultado? Estresse. Que traz sim prejuízos. Tipo o que, doutor? Teve um estudo que mostrou que aumenta nos dois a três dias conseguintes a mudança do horário de verão, a entrada do horário de verão, onde a gente perde essa uma hora, aumenta a incidência de infartos, por exemplo. Claro que aumentou em uma população que já estava prestes a infartar. Era uma população onde havia maiores fatores de risco. Mas foi, vamos dizer, a gota d'água para que isso ocorresse. Tem outro estudo que demonstrou que em estudantes, por exemplo, ocorre perda cognitiva naquela semana subsequente à mudança do horário de verão. Isso ocorre porque as pessoas ficam mais cansadas, onde não vão dormir aquelas mesmas horas de sono que estavam acostumadas. E o que dá para fazer para fugir disso? Tentar ir dormir um pouquinho mais cedo. Também, por exemplo, outra estratégia seria modificar o teu relógio, o horário do teu relógio, durante o dia. Dia que será mais longo. Tinha que ter um lado bom nisso. Vai amanhecer mais cedo e escurecer mais tarde. Beneficia porque a gente tem períodos de insolação bem mais prolongados. São aproximadamente 12 horas, um pouquinho mais, que a gente tem de insolação. E a proposta do horário de verão é justamente essa, explorar o tiozão aí. Usar mais a luz solar para economizar energia. É que é verão e além da luz acesa, as pessoas aproveitam também para abrir mais a geladeira e o ar-condicionado. Vive ligado. Com isso, o consumo de energia vai lá nas alturas. Mesmo assim, o horário de verão sozinho, segundo o Ministério de Minas e Energia, consegue economizar em até 5% o consumo de energia elétrica no país.